Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre autocuidado na quarentena. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no meu book de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Quando a gente fala em autocuidado, muitas pessoas já associam diretamente a skincare ou até mesmo a exercícios físicos, enfim, associam coisas externas que a gente faz no nosso corpo e acabam negligenciando a questão aí mental, né, da saúde mental. Então autocuidado é uma questão holística, é uma questão global. Você tem que sim cuidar do seu corpo, né, você pode fazer o seu skincare se isso te faz bem, você pode e deve fazer os seus exercícios, a sua caminhada, mas é necessário entender que não é somente isso que traz aí a questão do autocuidado, né. Você tá cuidando da sua mente, das suas emoções, você tá se escutando, né. É muito importante que você também olhe para essa questão mental, né. Às vezes se você se sentir muito sobrecarregada, se tá passando por algumas questões muito delicadas, por que não conversar com o profissional, com o psicólogo, pra desabafar, pra colocar essas questões em pauta e trabalhar aí essas questões e essa demanda interna que você tá precisando. Então tudo isso também é autocuidado, né. É um bem-estar geral aí, não é só ficar passando creminho na cara. Óbvio que essa questão do skincare de você cuidar da sua pele também faz parte, porque é o momento que você tá ali com você mesma, né, é o momento de cuidado. E tem que fazer isso também porque você curte, não porque fica todo mundo falando aí de skincare, de máscara, facial, né, porque agora tá muito na moda cuidar da pele, né. A gente tem que fazer porque é algo que nos faz bem, algo que nos traz resultados bacanas, né. E não porque tá todo mundo fazendo, porque também se for forçado, não dá, né. E o autocuidado vem também de você experimentar fazer coisas diferentes, de você tirar um tempo pra assistir um filme, ler um livro, sem culpa, né. Muitas vezes você não vai ter vontade de fazer nada. Respeite também esse momento, né. A gente não é uma máquina de produção que tem que estar sempre em ação, sempre produzindo. Você é um ser humano, tem dias que você não está legal e tá tudo bem, né. Amanhã vai ser um dia melhor. Viver um dia de cada vez, né, tentar não se abater tanto por essas questões. Eu acho que nesse momento tem um pouco de esperança, também ajuda, né. Se alimentar de coisas boas. Quando eu falo se alimentar, é alimentar a mente também. Além do corpo, né, comer mais saudável, dormir adequadamente, tentar dormir aí oito horas, pelo menos, né, que é o recomendado aí. Enfim, não ficar o dia inteiro lendo um monte de coisa que só vai trazer pensamentos ruins, vai fazer a gente se sentir mal, né. Então, assim, tentar cuidar de você de uma forma mais global. Quando sentir que não tá conseguindo segurar as pontas, faz aquela videoconferência com pessoas que você ama, né. Esteja sempre em contato com o outro também, mesmo que por distância, porque isso ajuda a aliviar a nossa dor. A definição de autocuidado pode ser a seguinte, ações que cada indivíduo faz para ter um bem-estar. Sendo que cada um vai ter ações aí diversas, porque cada um se sente bem de um jeito. Acredito que a palavra-chave que a gente tem que guardar é equilíbrio, né. Equilíbrio entre ficar sozinho, às vezes é muito bom você ficar com você mesma. E ter a interação com o outro, né. Equilíbrio da alimentação também. E nisso a gente pode envolver também bebidas, né. Você não precisa estar usando a bebida ou algo alucinógeno. Aí pra lidar com essa dor. Eu sei que a vida é difícil, tá bem complicado. Mas vamos tentar encarar aí da forma mais saudável possível. Até pra manter o seu sistema imunológico legal aí, caso a gente pegue aí o Covid. Quando a gente fala em autocuidado, um dos pontos-chave que a gente precisa se atentar é a questão do estresse, né. O estresse ele é péssimo para o nosso corpo, para a nossa mente. Tente não ficar estressado. Tente entender que nem tudo vai estar no seu controle. E as coisas elas vão acabar. Tudo isso vai passar. E no final vai dar tudo certo. Vamos ter um pouco de paciência também. Outra coisa que a gente precisa entender é que você não vai dar conta de fazer tudo, né. Às vezes você sabe que você tem que ter uma alimentação saudável, que você tem que praticar alguma atividade física, que você tem que tomar dois litros de água por dia, que você tem que dormir no mínimo oito horas por dia. Mas são tantas informações, são tantas coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer. Mas nem sempre a gente consegue. Nos dias que você não conseguir fazer, não se cumpre, né. É humano isso. E tem dias que você não vai querer fazer nada. É totalmente compreensível. Nós mulheres, nós temos uma tendência muito grande a cuidar do outro. Mas quando se trata de nós mesmas, muitas vezes não fazemos nada por nós. Não se culpe por cuidar de você. Tem momentos que você tem que sim cuidar de você. Se você pifar, todo o resto pode parar, né. Eu costumo fazer uma analogia aqui bem interessante. Quando tá num avião e tem problema, tem pane, a instrução que eles dão é Coloque primeiro o oxigênio em você e depois cuide do outro. Se você não colocar o oxigênio em você, se você não se cuidar em primeiro lugar, você vai perder a consciência e você não vai conseguir cuidar do outro. Então, nesse momento a gente tem que ser um pouco egoísta. Primeiro a gente, primeiro a minha saúde mental, primeiro aí o meu bem-estar, depois o outro. Como que eu vou cuidar do outro se eu não estou legal? Como que eu vou até cuidar do marido, filho, minha profissão, se eu não estou legal? Então, primeiro fique bem, fique legal. Eu sei que esse legal aqui é na medida do possível. A gente tá vivendo um momento nunca antes visto na humanidade. Já temos aí mais de 35 mil mortos aqui no Brasil, né. É um momento muito triste. Não é um momento interessante, não é um momento festivo, é um momento triste. Só que a gente nesse momento também tem que manter a nossa cabecinha no lugar, porque se a gente pifar, acabou. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. E você de casa, o que você achou deste tema? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!